Espada 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 de boceta Lendiu Lendiu Espera Ok, 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 agora Aide, vai Patrícia está olhando isso? Você é pequeno Você é pequeno Vem, vem, vem Eu estou aqui Ok, não é muito Não, não é muito Que pera louco Viado Poquito Poquito é espanhol Português Para português, fala português Fala, fala português Que nojo Que nojo Você é nojento Que nojo Que que é isso? Isso Puso 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 Murat 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 Patrícia, escuta Vamos rolar Vamos rolar do Puso Animal Ai, você é horroroso Gente, que medo Gente, que medo Gente, olha Olha Peraí Peraí Amiga Amiga Peraí Peraí Olha o que o navio faz com as pessoas Deixa as pessoas chocarem Esse menino limpando Aquele ali Aquele ali não sabe o que fazer de cartão Sabe o que fazer? Sabe? Fala 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 Caro Fala Fala Meninos количеńsk Bebida, bebida. Bebida, bebida. Bebida, bebida. Brasileiros, brisque. Brasileiros, brisque. Brasileiros, brisque. Olha o que o navio faz com as pessoas. Quero coco. Quero coco. Quero coco. Quero coco. Quero coco. Não é cingere, Guaraná. Guaraná. Eu gosto de Guaraná. Eu gosto de Guaraná. Eu gosto de Bahra. Eu gosto de Bahra. Eu gosto de Bahra. Eu gosto de Bahra. Olha o que o navio faz com as pessoas. Noite de General Cleaning. Olha o cara limpando o navio na China. Muito bem. Valeu. Aí, patrão. Patrãozinha. Aí, patrão. Valeu. Patrê, eu vejo. Patrê, eu vejo. Patrê, eu vejo. Ninguém checando a estação. Quem tá checando a estação? Oh, Patrê. Patrê. Patrê, eu vejo. Fala. Fala, fala demais. 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 Tá acabando a bateria. Não tem problema. Vai que vai. O negócio é chico. Olha, olha esse bar. O desastre. Isso não pode. Isso. Vamos fazer agora um Baileys. Um Baileys straight. Não pode. Não é Baileys. É Moles. Espera aí. Fica olhando. Vai, você vai eu primeiro. Moles. Ela primeiro. Check o coaster. Tem um coaster aí? Não. Olha o Basilio. Guys, somebody has to go outside, please. Vai, vai. Mais um, mais um. Agora é você. Agora é minha turn. Patrícia turn. Guys, por favor. Somebody has to check the station. Basilio. Please. Cala a boca. Porra. Checa aí. Checa, tem coaster aí? Cheers, man. I know what Alice is here. Vai, vai. Hiya. 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 Just you can? No. Chicken. Guys, one outside, por favor. Patrícia. Vai, of course. Patrícia. Gente. Only mollies. For the crew, it's only mollies. Não pode, tá? Bailey's Irish Cream. Se alguém pegar, vai pra casa. Olha, for the passengers. Vai pra casa. Quem? Olha, olha a zona. Olha a zona do bar da Patrícia. Isso é General Clemens. Tchau! Fala português Tchau. Tchau Tchau. Fala? Fala português. Português? Fala português Tchau. Fala português Tchau. How do they say? Speak português. How do they say you very good, very beautiful. Voçe? Voce linda. Voce linda. Voce linda. Ah, thank you. Tite. Tite. I love you. Ok, let's go. Gabriel, Jay. Papi. Fala tchau. Fala tchau É hora de dar tchau Tchau, amiga Vamos trabalhar agora Vamos sair lá fora com a câmera no teatro Então vamos Oi, Cinderella, Cinderella, where is my cake? We're going outside with the camera No, here is the cake Here is the cake Let's go, cake, cake Olha isso Vem cá, vem cá Essa aqui é as pessoas Esse aqui é o piano Meu sino, tu sei que com lei, com lei Toda a luna, tu sei que com lei Meu sino, tu sei que com lei Com lei, com lei, com lei Ainda Essa aqui é a alsobe E essa é a pera Samba Um monte de verde é muito pobre patrícia vão votar bem O bebê está assustado. Por que você está assustado? Fala em português alguma coisa. Fala qualquer coisa em português. Basta daqui. Sai daqui. Sai daqui você? Você está. Mais, mais. Fala uma frase inteira. Eu amo uma delas. Fala um monte. Eu amo o bebê. Tchau. Beijos. Michel, português. Eu estou em português. Fala um monte. Fala em português. Não em português. Não em português. Algo em português. Eu gosto de comer buceta. Bebe. De novo. Eu gosto de comer buceta. E lasanha também. Agora filmo velho. Filmo velho. Olha essa cara de louca. Espera aí. Olha os cabelos. Eu queria ver uma flor. Olha isso aqui. Olha o cabelo. Gente. Eu queria ver uma flor. Aquelas meninas com flor. A amiga está tremenda, amiga. Não tem problema. Olha essa galera tudo em volta na mesa. Gente, se eles sabem que a gente está fazendo isso, eles vão matar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma. Ali é o escritório da barman. Se ela ver, vai ser babado. Deixa eu ver se eu acho uma menina com flor no cabelo. Calma. 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 Não, não, não. Deixa eu ver. Eu acho que isso está tudo aqui atrás. Olha a Mary de Paguno. Vamos no bar, vem. Não, eu queria. Eu não. Olha o tipo dessas mulheres. Espera aí. Vamos. 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 Vamos.